Brilho Cruzeiro do Sul 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 Põe a margem no amor, cantando as mãos de simba Meu ouvido é de mercado, alegre de César, amor Que samba ordenou, mil e uma noites de amor É o Zahara de lá, ou o Zahara de cá Minha mocidade chegou, chegou, chegou De barrigo que é uma mudeia, a caravana de alemã Redorna a nossa aldeia, ó meu Brasil Abrace a humanidade, és a Pátria, Mãe Gentil Da visite, os brilhos cruzem o sul do Oriente Céu de Xerazade, dentro do Marrocos, meu bem Que em minha vila que tem, só minha mocidade Brilho cruzeiro do sul, no Oriente Céu de Xerazade, dentro do Marrocos, meu bem Que em minha vila que tem, só minha mocidade Fui ao dia a contar, meu amor, cantando as mãos de simba Alô, meu bem, meu bem, meu amor Se eu me peguei, a mirada aparece Na praça, o Senhor, portão de histórias de amor Eu fui pra lá de Marrakech Alô, meu bem, meu amor de Deus Minha somo é, meu amor de Rambi É um prazer, quero vocês É um prazer, meu amor de Deus É um prazer, meu amor de Deus É um prazer, meu amor de Deus Alô, meu bem, meu amor de Deus É um prazer, meu amor de Deus É um prazer, meu amor de Deus Minha mocidade chegou Minha mocidade chegou Chegou, chegou Chegou De quadro em Itéu a bandeira A caravana já vem mar Retorna a nossa aldeia Ó, meu Brasil Abrace a humanidade És a parte, é a mãe gentil Da amizade Brilho cruzeiro do sul No oriente de Alá Céu de cheiro das águas Vem, meu amor Vem, minha vila vem Sonha, a igreja Amanhã vai mostrar Que meu papel no samba É religião Um perfume do amor É seu um olhar Retor, sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ter esse rio passa Um perfume do amor É seu um olhar Retor, sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ter esse rio passa Vem conhecer Vem conhecer esse amor Pra levar corações Através dos carnavais Vem, bebê dessa fonte Onde nascem poemas Em mananciais É luz do seu branco, azul e branco Batido que o céu e o mar A canoa vai chegar A canoa vai chegar A aldeia A aluqueia meu caminho A aldeia Onde mora o mistério Tem sedução Mitos e lendas Corribeirão E cantão Cantão Pastoras e lavadeiras Pra esquecer a dor Tristeza Tristeza foi embora Tristeza foi embora A corriqueza levou Já não vou mais pra voltar Oh, ia, ia Deixa o campo durar Oh, ia, ia Voa inspiração Voa em quarentena Vou em quarentena Co brima möglicha ar paradeiro Vem e vai a rejeitar, ora em Eô É água de vezê, água batalha Hoje em cada um sabe a É água de vezê, água batalha Hoje em cada um sabe a Salve a velha guarda Dois frutos da saqueira O jogo cruz de madureira Navega a matriata Os dois passando em rotação Para mostrar Porque o amor começou É alegria, alegria, alegria É o único amor É seu olhar, eu vou Só eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio passa Porque o único amor É seu olhar, eu vou Só eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio passa Vem conhecer Vem conhecer esse amor A vida do coração Através dos caracais Vem, eu vejo essa fonte Onde nascem poemas Em mananciais Eu uso seu mão Eu uso o seu irmão Eu uso o irmão Onde o céu e o mar Semente de um homem Segue seu destino Segue seu destino E vai desaguar A camoa vai chegar A aldeia A aldeia meu caminho A aldeia meu caminho Onde morou o incêndio Esse é do céu Vivos de merda Surve-meirão Vem inclusão Onde morou o incêndio A o прилutação ipe, meu caminho Onde morou Que não Não morou Que jovem Contendo imports Será que o mundo Eu uso o amor Que eu uso o amor Ah, eu amo Meu Deus, eu amo É o milha 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 Lo redes É o milha Eu vou te vencer a nossa clarear Onde que eu não sabia Eu vou te vencer a nossa clarear Onde que eu não sabia Salve a minha velha guarda Salve a minha velha guarda Os frutos da franquia, os frutos do sul E madureira Na bega da ria, não sei passando a inovação Para buscar, quem não atreveceu Não é religião, não sei passando a inovação Onde que eu não sabia É seu, com o olhar para eu vou Sou eu, quem nunca sentiu O corpo arremiar ao teres rio Passa, com o vergonha É seu, com o olhar para eu vou Sou eu, quem nunca sentiu O corpo arremiar ao teres rio E nos passar Grandioso irmão De onde estiver Vale sempre portando os nós Salve, salve minha portela Quem ouça, vence! Brilho cruzeiro do sul No oriente de alá Céu de xerazade Entre o Marrocos, meu bem É minha vila vintei Sonha, vintei Sonha, vintei Sonha, vintei Fui ao deserto Fui ao deserto Encontrar meu tambor Pela conhecer meu xangô De repente a miragem aparece Na praça o Senhor Portão de histórias de amor Eu fui pra lá de mar Minha soma oeste Minha soma oeste Formou vida de paixão És minha, o jadida Meu teatro de ilusão Tanto assim que o meu olhar Vendo mar de Gibraltar Pereira, trama das areias de Manjá Eu deserto o meu sertão Eu o oásis, meu vincão Madeira, mistura a laú de fogas